Oi gente! Hoje eu trouxe para vocês um conjunto que é puro charme e praticidade. Estou falando do conjunto de short saia mais top fitness. Essa peça é perfeita para quem quer unir conforto, estilo e funcionalidade em um só look. Vamos conhecer cada detalhe dessa maravilha fitness? O conjunto de short saia mais top fitness é composto por duas peças incríveis. Um short saia e um top de alcinha com bojo removível. Esse conjunto é ideal para quem busca um visual esportivo, mas sem perder a feminilidade. A combinação do short saia com o top proporciona um look moderno e cheio de estilo, perfeito para diversos tipos de atividades físicas. Vamos falar sobre o conforto desse conjunto? O short saia oferece a liberdade de movimento que você precisa para praticar suas atividades físicas com muita tranquilidade. Já o top com alcinhas ajustáveis e bojo removível garante o suporte necessário para seus treinos, além de permitir que você escolha usar com ou sem bojo, conforme sua preferência. Aqui estão alguns detalhes técnicos que fazem desse conjunto uma escolha excelente para seu guarda-roupa fitness. Short saia. Combina a praticidade do short com a elegância da saia, proporcionando conforto e estilo em um só item. Top com bojo removível. Oferece suporte e versatilidade, permitindo que você ajuste o nível de conforto e estilo conforme sua necessidade. Tecido. Confeccionado em material de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência, além de ser fácil de lavar e secar rapidamente. O conjunto de short saia mais top fitness é extremamente versátil. Ele é ideal para academia, perfeito para treinos, proporcionando suporte e liberdade de movimento. Caminhadas e corridas. Oferece conforto e estilo, mantendo você fresquinha durante suas atividades ao ar livre. Aulas de dança ou yoga. A flexibilidade e o design do conjunto permitem que você se movimente com facilidade e elegância. Usar no dia a dia. O design moderno permite que você use o conjunto em passeios casuais, sempre com muito estilo. Vamos destacar os pontos positivos desse conjunto incrível. Conforto total. Tecido de alta qualidade que proporciona conforto e liberdade de movimento. Estilo moderno. Design que combina short e saia aliado ao top com bojo removível, perfeito para um look esportivo e feminino. Versatilidade. Ideal para diversas atividades físicas e também para momentos casuais. Durabilidade. Material resistente e de fácil manutenção, garantindo que seu conjunto estivesse. Esteja sempre pronto para uso. O conjunto de short e saia mais top fitness é a escolha perfeita para quem busca unir estilo, conforto e funcionalidade. Com seu design moderno e tecido de alta qualidade, ele vai te acompanhar nos treinos e no dia a dia, sempre proporcionando um visual incrível. Não perca tempo e adquira já o seu. Acompanhe nossos outros vídeos disponíveis nos cards para ficar por dentro de todas as ofertas. Promoções de verdade que interessam a você. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E aí Obrigado.